Música Todos os dias a gente vê na internet, não só aqui na central, mas com diversos outros canais uma briga incessante que a gente tem com diversas companhias do mundo dos games A gente quer o que? Games de qualidade, a gente quer games justos, que cobram valores justos e que tratam a gente com respeito E ao contrário disso, cada vez mais a gente vê casos de companhias que estão literalmente cuspindo a nossa cara chamando a gente de otário, querendo cobrar o triplo do preço para um jogo que tem um quarto do conteúdo Cada vez mais a gente vê o mundo dos games com lançamentos porcos, malfeitos, quebrados e o valor só aumentando, só aumentando E apesar da gente continuar nessa luta, continuar debatendo, continuar trazendo essas notícias para vocês ficarem cientes das coisas que os outros youtubers não falam para tentar manter a amizade, ganhar a frufrua dessas companhias Olha, quando a gente pega uma notícia como um tema que a gente vai trazer para vocês hoje aqui nesse vídeo A gente fica o que? A gente fica triste, a gente fica decepcionado Porque parece que se depender de grande parte do público, as coisas vão continuar piorando Galera, quem falou que vocês é online na central E agora, eu e o Ait, a gente está aqui para trazer alguns dados para vocês da EA que provam que o problema do mundo dos games estar uma merda é de vocês A culpa é de vocês e totalmente de vocês porque são vocês que estão alimentando essa merda aqui Os gamers que gastam dinheiro com jogos da EA os gamers que estão lá apoiando o tipo de práticas que eles fazem são os verdadeiros culpados Claro que a EA é uma grande bosta também Porque a gente pega aí várias notícias de CEOs que recebem bônus por várias coisas e etc, a forma que eles tratam o consumidor, a forma que eles fazem os jogos Mas a gente também tem que levar em conta que se eles fazem isso é porque tem gente pagando E infelizmente, como vocês vão ver hoje, tem gente pra caralho Pagando muito Galera, a gente vai mostrar para vocês esses dados revoltantes Vocês vão ficar sem isso que está acontecendo Mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite Então clica no sininho para não perder nada E galera, essas estatísticas que a gente tem para vocês hoje Vêm diretamente do Daniel Ahmed Ele que é um analista sênior de videogames da indústria dos games que trabalha na Nico Partners Limited Esse analista de jogos já apareceu em diversos vídeos aqui da central Ele já trouxe diversos temas que foram debatidos internacionalmente Algumas estatísticas, algumas análises E os dados que ele trouxe para a gente recentemente são bem tristes e decepcionantes Em um tweet recente, ele falou sobre o Net Revenue da EA Para você que não sabe o que é Net Revenue É a receita líquida de alguma coisa Então basicamente o que a gente vai ver aqui É a receita líquida de tudo que a EA está conseguindo com o FIFA Ultimate Team E se você não está manjando disso Basicamente você sabe que nos últimos anos FIFA não virou mais um jogo de futebol Não é mais uma franquia de futebol É uma franquia de cassinos Basicamente Porque o foco do FIFA nos últimos anos está sendo o seu modo Ultimate Team Que é um modo online Em que os jogadores podem comprar loot boxes Podem comprar packs com jogadores E tentar montar sua própria equipe dos sonhos E apesar de a ideia ser incrível A realidade é que é só um esquema de cassino Para fazer você gastar o máximo de dinheiro possível Comprando essas porra dessas loot boxes E você nunca pega o personagem que você quer Fala direito cara, não é cassino É Kinder Ovo É mecânica de surpresa Mecânica de surpresa, claro O próprio EA disse isso né Claramente Para o parlamento ainda né Exato A gente já teve relatos de o que? De pessoas que gastaram o que é? 3, 4 mil reais 600 mil euros Só comprando essas porras E isso criança né E não conseguindo absolutamente nada né Nada Exato Tipo até tem uma notícia né Que o FIFA estava falindo famílias E é exatamente A criança vai lá Pega o cartão do pai E gasta um monte no vício Que é abrir o loot box Então tipo é um cassino para a menor de idade E acho que esse é o grande problema né Se você tem um cassino E o cara está indo lá gastar dinheiro O problema é dele Ele é um adulto Ele está com os vícios dele E se ele está se jogando na cova O problema é dele Mas Quando a gente tem um menor de idade Se envolvendo nisso É tenso Porque Um menor de idade Não pode entrar em um cassino Você só pode entrar com 18, 21 anos Dependendo do país Agora O que a gente vê aqui com videogames Está liberadaço A gente tem jogos de azar Que são literalmente roletas Uma loot box é uma roleta Você paga Para ganhar um item aleatório Você não sabe o que você vai ganhar Então para mim é uma roleta É um jogo de azar Só que a grande diferença É que menores de idade Crianças de 5 anos de idade 4 anos de idade Estão jogando essa porra E depois que a criança sabe Como que vai funcionar Ela vai ficar viciada O problema é que os jogos São exatamente Classificação livre Você pega tipo O FIFA Pô é jogo de futebol Qualquer pessoa gosta de futebol Você leva o teu filho Para o estádio de futebol No colo Tá ligado Então é um público livre E aí o problema é que Isso está mascarado lá dentro Exato E aí vira um cassino legalizado Para crianças Para mim isso daqui é um nojo Não preciso nem dizer que Eu tenho um nojo Um repúdio completo É isso que está acontecendo E como se não bastasse Toda essa questão moral Isso ainda estraga o jogo Porque o modo que era Para ser um modo super legal De você montar a sua equipe Jogar online com outras pessoas Ver quem tem os melhores jogadores E quem tem as melhores habilidades Que é o Ultimate Team É jogar no lixo Porque você não tem Uma progressão legal Você não tem uma justiça Não é tipo Quanto mais você joga Melhor fica a sua equipe Não é quanto mais você paga Melhor fica a sua equipe E é errado né Porque isso ainda é jogo E depois que eu descobri Uma coisa lá Até falei contigo que Quando você joga O competitivo Os campeonatos de FIFA Quem tem mais dinheiro Para investir É melhor Porque o cara Que joga no competitivo Ele tem que abrir As loot boxes Então tipo O cara vai lá Gasta sei lá 2 mil reais 3 mil reais Para comprar um monte de cartas Roda as loot boxes E ele tem maior chance De conseguir um time melhor Do que um outro cara Que ele vai competir No campeonato Então ele não quebra Só a progressão Do jogo em si Mas até do cenário Competitivo do jogo Depois que eu descobri Eu falei Caramba Meu Deus Não acredito É um lixo Completo Total E isso está acabando Com o mundo dos games A gente sabe muito bem Como as loot boxes Estão acabando com a progressão Com os jogos em geral Com a gameplay Está um lixo No mundo dos jogos Está um lixo A gente sempre reclama disso A gente sempre Traz esses absurdos Para vocês Para vocês ficarem Sentidos dos nojos Para vocês sempre evitarem As microtransações Porque quanto mais você faz Mais eles vão fazer Mais interesse Eles vão fazer Em ganhar mais dinheiro Com isso E cara Infelizmente A notícia de hoje Esses dados Que o Daniel Trouxe para a gente Só provam Que se depender Do público Essa porra vai continuar Porque apesar De todo mundo reclamar Apesar de ninguém Gostar dessa porra Esses dados Que ele trouxe para a gente Provam que a galera Continua fazendo isso De acordo com o Daniel A receita líquida Da EA Apenas do Ultimate Team Em 2015 Foi de 587 milhões de dólares Em 2016 Foi 660 milhões Em 2017 775 milhões E aí Vai piorando Chegou em 2018 A receita líquida Da EA Só com o Ultimate Team Foi de mais de 1 bilhão De dólares 1 bilhão E 180 milhões Em 2019 Aumentou para 1 bilhão 370 milhões E agora Os dados mais recentes Mostram que Só em 2020 Só em 2020 A EA já conseguiu 1 bilhão 1,5 Apenas Com microtransações Do FIFA Ultimate Team E aí eu pergunto Para vocês Vocês acham que Vê nesses números Vocês acham que Vê nesses estatísticas Vocês acham que A EA Vai parar de fazer Essa porra Desse Ultimate Team Não vai parar nada E é impressionante Que no ano de 2020 Na verdade Ano passado Porque o FIFA 20 Lançou em 2019 Foi o jogo Mais quebrado Da história Se você entrar No Metacritic O jogo está com 1.1 De média De usuários Em nota E 7.9 De youtubers Mídia E etc Porque a mídia Tem que falar bem Vai falar mal do FIFA E aí o que acontece O jogo era quebrado O jogo Cheio de bugs O jogo Até os times Até os jogadores Estavam tipo Do ano passado Reciclado Mano Estava cheio de problemas Ninguém gostou desse jogo E eu te pergunto Como Que em 2020 A EA ganhou tanto dinheiro Com esse jogo A galera Reclamou E mesmo assim Foi lá e gastou dinheiro Beleza Então ano que vem Quando Vim outro FIFA quebrado O FIFA 21 Eu não quero ver ninguém Reclamando dessa porra Porque vocês estão financiando Essa bosta Que veio toda quebrada E ainda vão lá E gastam dinheiro Pelo amor de Deus É muita hipocrisia Eu queria parabenizar Todos os jogadores De FIFA Todo mundo Do FIFA Uma salva de palmas Para vocês Que vocês vão Vocês reclamam Da porra do jogo Dão nota 1 Dota 2 Para a porra do FIFA Porque o FIFA está quebrado Fala que está uma merda E o que vocês fazem Vocês conseguem gastar Um bilhão e meio Com esta bosta Mas espera aí Você está tão ruim O que você está gastando dinheiro Cara Eu não compreendo Eu fico Pasmo Nem quando o jogo Está completamente quebrado Quando está todo mundo reclamando Quando está todo mundo criticando Os caras conseguem Parar com essa porra E é por causa disso Que o mercado continua E é por isso que a assinando Continua agilhando Porque mesmo com todo mundo Com problema Mesmo com vocês reclamando Que querem mudanças Mesmo com vocês reclamando Que o FIFA está quebrado E que tem que ser consertado E falando que o sistema Está uma porcaria Vocês continuam gastando Então o que vai dar Isso daqui Vai dar em pizza É por isso o título Vocês são os culpados Vocês são os culpados Da EA continuar fazendo isso A EA é uma merda A EA é uma merda Mas pelo menos Se vocês não comprassem O Ultimate Team Eles não teriam dinheiro infinito Para fazer um monte de cagada E eu te pergunto Quando lançou O Need for Speed Hit Lançou o Star Wars Jedi Fallen Order Mano Dá até gosto De gastar dinheiro Porque foi ótimo os jogos E a gente não diz Que você não deve Comprar um jogo da EA Você deve Criticar Aquilo que ela está fazendo errado E fazer Doer no bolso dela Porque senão Ela não vai mudar mesmo Então você Jogador de FIFA Que gastou todo esse dinheiro Você está fazendo Com que a EA Continue sendo uma merda Mais do que ela já é Esse é o grande problema Se você for investir Nos jogos bons dela Beleza Porque ela está sendo honesta Em alguns jogos O Jedi Fallen Order Não teve Uma microtransação O jogo foi tipo Perfeito Tá ligado O Hit Depois eles colocaram Uma microtransação lá Que também não é Aquelas grandes coisas Mas o jogo foi muito bom também Mas o FIFA Cara O jogador de FIFA Merece a empresa que tem É só isso que eu tenho pra dizer Eu fico pasmo Porque foi lá Chegou Need for Speed Payback Que foi o penúltimo jogo Cagaram tudo Mano Aquele jogo tinha o que? Tava cagado Progressão horrorosa História um lixo E o mais importante Todo jogo era baseado em Notebox Você não comprava uma peça Você ganhava uma peça Numa roleta Literalmente Um jogo de Need for Speed Se baseava em uma porra Duma roleta O que aconteceu? O jogo flopou Ninguém comprou Todo mundo falou mal E aí o que aconteceu? O próximo jogo da franquia Need for Speed Foi Need for Speed Heat Que não tinha uma microtransação Tava perfeito Tava com uma história legal Cheio de conteúdo Todo mundo aplaudiu Então assim Quando a galera reclama E faz doer no bolso Eles são obrigados a mudar E mudou pra muito Muito melhor Que foi Need for Speed Heat Agora a galera reclama Da porra do FIFA Reclama que tá quebrado Reclama que o conteúdo Tá uma merda Toma meu dinheiro Reclama que tá exploração Mas vocês gastam Um bilhão e meio porra Por isso que eu fico pasmo A galera é burra A galera que fica reclamando Mas que fica gastando dinheiro Com essa porra É burra O sistema nunca vai mudar Se vocês não fizeram por onde E eu não acho nem que é todo mundo Acho que nem é todo mundo Porque tem gente que é consciente Com certeza aqui no canal Quem assiste a gente Provavelmente já Já tá ciente Se gastava Não gasta mais Eu vejo muita gente comentando Nossa que bom que vocês falam Sobre isso Sobre o lado mais Obscuro da indústria Coisas que ninguém fala Porque hoje Eu comecei a ver Que microtransações Essas monetizações Que os jogos estão fazendo Justamente São prejudiciais Pro meu jogo Eu consigo entender isso hoje Então eu fico feliz Que pelo menos A galera que assiste a gente Provavelmente não deve Gastar dinheiro com o FIFA Mas cara Mundo afora Europa Os caras Mano É jogo de futebol Me diz uma pessoa Que não sabe o que é futebol Ou pelo menos Não sabe um time de futebol Cara Se rola a Copa do Mundo Mesmo o cara Que não gosta de futebol Vai querer saber Se o Brasil ganhou Então é foda É um dos esportes Mais famosos Se não é o mais famoso E é isso A EA tem uma mina De ouro na mão E ela faz o que quer Porque tem público Pagando isso E sinceramente Eu só vejo A EA tirando uma loot box Dentro do seu jogo Se rolar alguma proibição Do governo Porque se depender Dos players Vai continuar assim Então olha É infelizmente Com esses dedos tristes Que a gente passa Pra vocês Essa notícia Pergunta Qual que é a sua opinião Em relação a tudo isso Porque honestamente Pelo menos Pro FIFA Não vejo salvação É daqui Pra pior É daqui com certeza Pra pior Porque os jogadores Reclamam Mas não fazem por onde Os caras reclamam Mas continua gastando bilhão E é nessa Nessa ciranda Que aí Continua ganhando dinheiro O jogo continua saindo É uma bosta E é por isso Que a gente não tem Uma evolução No mundo dos games Quando o assunto É qualidade Nesses jogos específicos Mas assim Eu tô lavando minhas mãos Porque a gente tá falando Se a galera não quer fazer Whatever E honestamente Essa ideia é pra quem é Fã de FIFA Se você é fã de FIFA E tá feliz com isso Beleza Mas tenho certeza Que o jogo poderia ser Infinitamente melhor Se não fosse Por essa ganância Da EA Que vocês ficam alimentando De qualquer maneira O que vocês me dizem Desses dados O que vocês me dizem Do FIFA em geral E da EA Deixa a sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder Nenhuma novidade Aqui da Central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Vale